Vejo nos jornais a violência Notícias que abalam o mundo inteiro Vamos mergulhar na mesma onda de amor Caminhar e unir as forças do momento Como pode alguém tirar a vida Destruindo o verde do planeta Vamos dar as mãos com o nosso canto e alertar Pra que tomem providência Pra que tomem consciência Pelo menos pra escutar a nossa voz Lama, lama da maçônia Deixa o índio correr livre pela mata Lama, lama da maçônia Deixa o bicho beber água no viagem Lama, lama da maçônia Lama, lama da maçônia E mata sem pensar Nós queremos existir Precisamos respirar Deixa o coração do mundo no lugar Lama, lama da maçônia Deixa o índio correr livre pela mata Lama, lama da maçônia Deixa o bicho beber água no viagem Lama, lama da maçônia Deixa o índio correr livre pela mata Lama, lama da maçônia Deixa o índio correr livre pela mata Lama, lama da maçônia Lama, lama da maçônia Deixa o bicho beber água no viagem Água no viacho Vem ao mar, como a Amazônia Deixa o índio correr livre pela mata Vem ao mar, como a Amazônia Deixa o bicho beber água no viacho Vem ao mar, como a Amazônia Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo Deixa o coração do mundo no lugar No lugar